A justiça determinou o afastamento de nove agentes públicos de São Jerônimo da Serra pelo prazo de quatro meses. Eles estão entre as 39 pessoas denunciadas pelo GAECO durante a Operação Sucupira, que investigou suspeitas de desvio de verbas. Entre os afastados estão três vereadores, um dos filhos e a mulher do prefeito Adir Santos Leite. Em agosto, o chefe do executivo da cidade chegou a ser preso por porte de armas, mas já está em liberdade. Ontem, a população foi às ruas protestar num pedido de cassação do mandato do prefeito. O protesto começou na entrada da cidade. Cerca de 100 moradores com cartazes e rojões pediram justiça. Na mira está o prefeito de São Jerônimo da Serra, Adir dos Santos Leite. Voltou com o neuralismo e São Jerônimo da Serra de novo. O prefeito foi denunciado no Tribunal de Justiça. Constam contra ele 73 crimes, entre eles peculato, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação e organização criminosa. No início de agosto, o GAECO prendeu o prefeito Adir dos Santos Leite, dois filhos dele e mais três vereadores. O chefe do executivo ficou detido por porte de armas, mas deixou a prisão depois de pagar uma fiança de seis mil reais. Por ter fora o privilegiado, o prefeito não pode responder na Justiça comum pelas acusações. A população está revoltada. Não pode ficar como está. O povo tem que se manifestar para que haja, da parte dos vereadores, uma atitude coerente da parte deles, porque eles estão deixando de fiscalizar o município. Os manifestantes foram às ruas, caminharam mais de um quilômetro até chegar à Câmara de Vereadores. Policiais militares foram chamados para manter a ordem. A população promete agora pressionar os vereadores, para que eles aprovem uma comissão processante. Essa ideia surgiu do Sindicato dos Servidores Públicos do município de São Jerônimo da Serra. O objetivo é pedir a cassação do prefeito. Não tem mais necessidade de investigação. Já está provado. O GAECO provou todas as fraudes e isso é passível de cassação.